Que chá de cama apentado, que chá de cama apentado Tô viciado, tô viciado, eu vou te deixar rolar Brota na minha casa eu vou quitar um chá apentado Brota na minha casa eu vou quitar um chá apentado Toma, toma, vá pro vá pro dentro do seu barco Toma, toma, vá pro vá pro dentro do meu barco Toma, toma, vá pro dentro do seu barco